Receita Natural de Vinagre de Maçã Caseiro Antes de começarmos com o vídeo, não se esqueça de se inscrever no canal e clicar no sininho ao lado, para receber as notificações de vídeos novos. Dessa forma você receberá todas as novidades sempre. Nós já sabemos que o vinagre de maçã, é um verdadeiro aliado para quem deseja emagrecer. Além de ser excelente para a saúde. Por ser um poderoso alcalizante do sangue, o vinagre de maçã derrete todo tipo de gordura, normaliza a pressão arterial e acaba com vermes. O vinagre de maçã, é útil tanto na cozinha, como quando se trata de sua saúde geral, devido aos ótimos benefícios, que tem para sua pele, cabelo e muito mais. Suas propriedades antibacterianas e antifúngicas, garantem resultados impressionantes no rejuvenescimento da pele. Problemas capilares e tratamento, além da saúde geral de sua pele, unhas e dentes. Também pode ser usado para perder peso, combater o inchaço, combater a oxidação natural, proteger seu fígado, auxiliar na digestão, e fortalecer suas articulações. No vídeo de hoje, vamos mostrar-lhe, como fazer seu próprio vinagre de maçã em casa, com uma receita fácil e barata. Ingredientes 5 litros de água mineral 1,5 quilos de maçãs O ideal é que sejam maçãs fugir orgânicas de 1 quilo de açúcar mascavo. O açúcar é necessário para alimentar as bactérias, mas a maioria do açúcar é fermentada. Como fazer? Primeiro isso deve ser feito com a melhor higiene. Qualquer erro que você cometer pode arruinar tudo. Lave bem as maçãs, e corte-as em pequenos pedaços, com cascas e sementes. Misture as maçãs picadas com os outros ingredientes no liquidificador. Despeje a mistura em um balde que contenha mais de 5 litros, e cubra-o nos próximos 10 dias. Mexa a mistura com uma colher de pau uma vez por dia. Em seguida, agite-o todos os dias durante os próximos 10 dias. Por último, deixe-o descansar por 10 dias. Armazene o líquido em frascos de vidro ou plástico, mas não os feche completamente, porque o vinagre ainda precisa fermentar. Feito isso, depois é só usá-lo. Se você gostou do vídeo, curta, deixando o seu gosto, comente, se inscreva no canal e compartilhe com seus amigos.